Depois de um início de semana com temperaturas próximas dos 30 graus, o frio voltou com força no Rio Grande do Sul. E o vento que soprou hoje na faixa leste do estado deixou a sensação térmica ainda mais baixa. Casaco pesado, touca, cachecol. Figurino reforçado para se proteger do frio e do vento, que em Porto Alegre chegou aos 58 km por hora. Hoje que está dando trabalho é o vento. O vento, o vento, terrível, dói o ouvido. Foi difícil, né? De segurar o frio de amanhã esse vento, a sensação térmica, né? Estava horrível. Derrengue a Cusco! Quanto maior a velocidade do vento, menor a sensação térmica. Então a gente tem uma temperatura de 10 graus, a sensação térmica é de 5, 4. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, Passo Fundo registrou hoje a temperatura mais baixa do Rio Grande do Sul. 3,5 graus, mas a sensação térmica foi negativa. E apesar do sol, as máximas ficaram em torno dos 15 graus no estado. Nos próximos dias o frio aumenta. Está ingressando uma massa de polo muito forte, vai derrubar as temperaturas, causando geadas em todo o estado do Rio Grande do Sul, inclusive com temperaturas abaixo de zero. E o que dizer sobre esse inverno? Ele vai ser diferente do inverno passado? É bem diferente, vai ser mais rigoroso, vai ser mais ou menos como a gente está vendo agora. Temporais muito fortes, seguido de caedas de temperaturas bem significativas. As temperaturas só devem voltar a subir no domingo. A onda de frio que tomou conta do Rio Grande do Sul nesta quarta-feira deve se intensificar a partir de amanhã. Em várias regiões, a temperatura voltará a ficar abaixo de zero. Em Porto Alegre, que terá sol com nuvens, a mínima fica em 6 e a máxima em 13 graus. Em Ijuí, no norte do estado, o tempo será ensolarado, com mínima de 2 e máxima de 12 graus. Já em Uruguaiana, na fronteira oeste, o sol também vai brilhar, com os termômetros variando entre 3 e 13 graus.